Boa tarde, nós estamos aqui com um grande professor, um professor que eu tenho conhecido na nossa trajetória, no nosso projeto, e a gente trouxe, convidou, e ele gentilmente aceitou, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista e outras deficiências. O professor Douglas Roberto Borella, ele é professor da Universidade Pública Unioeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e a gente trouxe ele voluntariamente, sem nenhum custo, onde ele abriu gentilmente a sua tela, onde ele abriu gentilmente a sua casa, para estar falando para cada um de nós que segue o nosso canal. A gente agradece muito, Douglas, e fica aqui, gentilmente, já o nosso agradecimento e boas-vindas. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, nobre professora. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui junto com vocês, para poder compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de experiência, e que venha aqui a somar com este projeto de vocês, e que isso possa vir a contribuir aí com professores, com famílias, com demais profissionais que estão lidando aí com pessoas com transtorno do aspecto autista. Em nome da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a Unioeste, eu que estou aqui imensamente grato por o convite e poder estar aqui junto de vocês. Muito obrigada, Douglas. É uma gentileza sua ter aceitado esse convite, porque o nosso projeto em autismo não é uma doença, ele sempre nos informa. Nós levamos até vocês informações profissionais que são capazes de dar muitas respostas para cada um de nós. E é convidando o Douglas que a gente gentilmente, ele aceitou, e hoje ele vai falar primeiramente sobre a sua formação. Quem é este doutor Douglas? Quem é esta pessoa que fala sobre, transita sobre a esfera da deficiência, dos transtornos, fala sobre a formação de professores, mas eu quero saber agora, Douglas, quem é você? Bem, a minha formação de graduação, a graduação foi em educação física, mas as demais formações de pós-lato-senso, de mestrado e de doutorado, foi na área da educação especial, pela Universidade Federal de São Carlos. Diante disso, mas antes de construir toda essa formação de pós-graduação, lato-senso e estricto-senso, tive inúmeras experiências aí no trabalho junto de crianças, jovens, adultos, aí com algum tipo de deficiência. em 1997, em 98, início de 98, desculpe, eu fui convidado a trabalhar num centro de reabilitação neurológica, numa cidade muito pequena, aqui no estado do Paraná, mas minha cidade natal. E que, nesse centro de reabilitação neurológica, nós tínhamos aí várias características de pessoas, né, e que apresentavam diferentes tipos de deficiência também. E nesse centro foi aonde que foi o meu primeiro impacto profissional e dedicação profissional no trabalho junto desta população. E fez com que eu tivesse aí a experiência de lidar aí com a deficiência visual, com pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com paralisia cerebral, acidentados automobilísticos, e também a pessoa com transtorno do espectro autista. Isso fez com que fosse abrindo aí mais a vontade de buscar mais conhecimentos e poder contribuir mais, e surgiu aí a ânsia de querer aí me aperfeiçoar cada vez mais. Aí fui em busca da pós-graduação lá do censo, em educação especial, em psicopedagogia, e eu queria mais que isso ainda, eu queria cada vez mais. E aí fui em busca do mestrado na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, e depois, logo em seguida, depois de um ano, fui em busca do doutorado. E me formei, então, em doutor em educação especial. No atual momento, estou aí na, estou enquanto professor efetivo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e desenvolvo trabalhos, projetos aí, envolvendo pessoas com deficiência, envolvendo professores que trabalham com alunos com deficiência, envolvendo os pais de filhos com algum tipo de deficiência também. Sabe, Douglas, ouvindo toda a sua trajetória, eu falo assim, que a educação especial é algo apaixonante. Eu quero falar isso para os pais, porque muitas vezes os pais se sentem sozinhos, né? Você fala assim, mas nós não temos a quem, quem nos acolhe, quem nos ouve. Então, muitas vezes os pais estão sozinhos, eles se sentem sozinhos. Mas olha bem, os seus filhos, todas as crianças com qualquer tipo de deficiência, com qualquer tipo de transtorno, eles são apaixonantes, porque a partir do momento que nós olhamos para eles, eles nos desafiam como profissionais. Quer dizer, o que nós sabemos se torna pouco diante daquilo que a gente quer fazer. E a gente sempre está buscando mais. Como o Douglas diz, ele fez mestrado, ele fez especializações, ele fez doutorado, sempre voltado para a educação especial, e nisso ele encontrou muitos profissionais que também têm este mesmo foco. E com isso, para quê, pais? Para que vocês possam ver que existem profissionais compromissados, assim como o Douglas, nós temos muito mais profissionais, mas que são realmente, que os filhos de vocês nos desafiam. E quando nós olhamos para o seu filho, independente se é um transtorno ou uma deficiência, nós somos, realmente, a gente fala assim, mas eu preciso fazer mais. Sempre nós queremos fazer mais, sempre nós queremos melhorar, melhorar a capacidade sensorial dele, melhorar a sua capacidade física, e principalmente, diante do transtorno do espectro autista, melhorar a comunicação e os comportamentos alterados. Então, muito obrigada, Douglas. Mas agora eu gostaria que você falasse sobre os seus projetos, porque o professor Douglas, ele é realmente, ele é focado nos projetos. os projetos, assim como nós temos o nosso, o autismo não é doença, ele tem uns projetos junto à União Oeste, e que são pontuais e necessários para famílias, para profissionais, e assim por diante. Poderia falar, Douglas, sobre esses projetos? Vamos lá. nós estamos desenvolvendo alguns projetos envolvendo a comunidade de Marechalco, do Rondon e região, aqui da micro região, e nós temos projetos envolvendo os pais também, os pais de filhos com o transtorno do espectro autista, tá? Vou falar sobre cada um deles, tá? Primeiramente, nós temos o projeto que é um grupo de apoio de pais de filhos com TA. Esse grupo de apoio, ele originou-se em 2019, devido, antes deste grupo, nós já estávamos realizando alguns projetos de extensão também, envolvendo crianças com algum tipo de deficiência na universidade. Dentro desses projetos, nós tínhamos atividades psicomotoras, nós tínhamos atividades aquáticas envolvendo pessoas com deficiência também, nós tínhamos dança e expressão corporal envolvendo pessoas com deficiência também, e os pais acompanhavam muito esses projetos, sempre estavam presentes nesses projetos. Mas daí, alguns pais sentiram também a necessidade de nós termos algo mais para eles também. Aí, aconteceu de uma mãezinha vir até a universidade e nos proporcionar esse desafio. Por que nós não criamos um grupo de apoio, professor Douglas? Aí, nós pensamos e resolvemos, então, fazer um projeto de extensão, que é o grupo de apoio de pais de filhos com TA. E essa mãezinha, então, ela teve a função de buscar mais outras mãezinhas, né, de filhos com TA, e fizemos a nossa primeira reunião, e depois demos a sequência aí de realmente que o projeto, ele fosse, assim, cada vez mais, mais, mais com uma ascensão e pudesse trazer mais outros pais. Bom, o objetivo... Só um pouquinho, Douglas, eu gostaria que você falasse, respondesse para mim, quando você falou do, desse projeto com os pais, e que uma mãezinha te motivou a crescer, qual era, naquele projeto, naquele primeiro núcleo, na primeira essência do projeto, qual era a grande dificuldade desses pais? Muito bem. Era o entendimento de como tratar, trabalhar e estar junto com o filho. Nossa! Isso mesmo. É assim, porque, assim, os pais, às vezes, Douglas, eles querem transformar essa criança diferente, nós vamos nem falar a típica, que é o termo usado, nós vamos falar para pais, aquela criança diferente numa criança que não seja diferente. Sim. E não consegue entender que aquela criança diferente, ela é assim, ela nasceu assim, a sua essência, as suas características, é diferente. Isso. Então, quer dizer, como conduzir esse diferente na vida? Como conduzir esse diferente? Isso mesmo. E foi muito bacana que eles toparam o desafio, né, e eu joguei essa responsabilidade de que nós poderíamos fazer o projeto, sim, via universidade pública, um projeto de extensão, um grupo de apoio, mas, porém, eles tinham as suas responsabilidades também de estarem presente, de poder contribuir também com o grupo. e foi assim que aconteceu essa primeira fala. Em contrapartida, eles tinham que estar presente nos encontros e também fazer com que, cada vez mais, eles cumprissem com as obrigações daquilo que nós pudéssemos proporcionar nesse grupo, com que eles dessem essa continuidade ou em casa ou na escola. Bom, o que que nós resolvemos, então, o que que eu, enquanto coordenador deste grupo, num primeiro momento, busquei mais um outro auxílio, com uma outra professora também da Unioeste, e que nós juntamos as nossas ideias, os nossos conhecimentos e experiências, e alicerçamos o grupo entre eu e esta professora, que é a professora Gabriela. Bom, aí nós pensamos, vamos oferecer um curso de capacitação para pais e professores e terapeutas. Qual que era a responsabilidade desses pais, deste grupo, então? Ir até a escola e convidar os respectivos professores dos filhos deles para virem fazer esse curso de capacitação de quatro noites na Unioeste. Maravilhoso. E também eles tinham a responsabilidade de convidar os respectivos terapeutas dos filhos para virem também junto. Então nós nos reunimos em quatro noites pais, professores e terapeutas para falar sobre autismo, para conversar sobre autismo, e o ponto de pauta foi falar sobre o cérebro do autista, o funcionamento do cérebro autista, e obviamente sobre as práticas pedagógicas, as práticas terapeutas acerca desse aluno, desse filho autista. Agora, o porquê de conversar sobre o cérebro do autista? Isso foi algo que eu sempre tive a intenção de buscar conhecer cada vez mais, porque eu compreendia mesmo lá no final de 97, no final de 1990, no início de 1998, quando eu estava atuando com um aluno com autismo, seja lá ele de 3, 4 aninhos ou um jovem com autismo, e ele tinha seus movimentos estereotipados, tinha seus flippings de mãos e tal, ou ele se automutilava, enfim, e eu ficava olhando para ele, eu ficava trabalhando com ele, e eu ficava com o seguinte questionamento, o porquê que ele está fazendo isso? O porquê que ele tem esses flippings de mão? O porquê que ele se auto se agride? O porquê que ele repete tudo que eu falo? Que é a ecolalia também, né? E eu tinha muitas perguntas, muitas perguntas, muitas perguntas, e eu até brincava assim, eu preciso saber o que tem ali dentro daquele cérebro, o que está acontecendo ali dentro, porque a partir do momento que eu soubesse o que está acontecendo ali dentro, a minha prática pedagógica está vinculada àquele funcionamento daquele cérebro. Ok. Então, eu precisava conhecer desse cérebro, saber sobre a anatomia desse cérebro, a biologia desse cérebro, a fisiologia desse cérebro, a química desse cérebro, para eu compreender que as minhas práticas pedagógicas deveriam estar atreladas a este funcionamento. aí foi que eu fui fazer as pós-graduação e comecei a ter leituras, leituras, leituras sobre o desenvolvimento do cérebro e principalmente sobre o desenvolvimento do cérebro autista, né, e fez com que, então, nessas quatro noites aí, nós pudéssemos proporcionar a essas pessoas aí convidadas, a esses envolvidos aí, sobre o funcionamento desse cérebro autista. aí apareceu todas a parte anatômica, dos achados, tudo isso via pesquisas científicas, obviamente, sobre esse funcionamento com as sinapses, ou seja, com os neurônios, a anatomia, enfim, apareceu todas essas características do funcionamento desse autista, mas oriundo desse cérebro, que é o que você já havia comentado, professora, que ele nasceu desse jeito, ele é desta forma, né, então, não tem como nós abrir esse cérebro e ficar arrumando essas pecinhas que estão... Sabe, Douglas, eu vejo assim, na convivência com os pais, eu amo os pais, eu acho assim que os pais estão começando a entender essas alterações a nível cerebral, porque assim, todo comportamento, todo comportamento é consequência de uma ação, né, não é assim? Então, se, por exemplo, está postando aqui, eu levo a minha mão, então, esse meu comportamento, o ato de coçar, é porque existe um motivo que é uma ação e eu estou coçando. Ok, os pais ainda, muitos estão entendendo que quantas vezes mantêm esses comportamentos alterados, essas estereotipias que eles têm, esses movimentos repetitivos que eles têm, uma busca sensorial por determinadas, pela luminosidade, e assim por dia, nós poderemos passar o dia descrevendo isso daí, é porque ele tem no cérebro algumas alterações. E nós vamos ter outro momento com o Douglas, que eu já faço meu convite agora ao vivo, que nós vamos falar sobre essas alterações cerebrais, porque isso é muito importante, pai e mãe, porque se eu entendo que existe uma alteração a nível de cerebelo, que é realmente a parte motora, e por isso ele tem esse comportamento meio durinho, porque se se saltitar dele, por causa dessa irregularidade, dessa alteração a nível de cerebelo, assim só para vocês entenderem. Mas o Douglas tem muito a nos falar, mas eu gostaria que você continuasse, Douglas. Isso, vamos lá. Outro projeto que nós temos também, então, agora nós iniciamos em 2021, além do grupo de apoio de pais, que envolve somente os pais, não professores e tal, somente um grupo de pais, nós nos reunimos e nesses encontros, além de nós termos pontos de pautas a serem discutidos sobre o nosso grupo, nós também trazemos outros profissionais, nós trazemos aí médicos, psiquiatra, fisioterapeutas, nós trouxemos aí farmacêuticos, nós trouxemos nutricionistas, que venham contribuir aí com conhecimentos e experiência para com esses pais também. E outro grupo que nós temos, que nós criamos agora, então, em 2021, nós criamos um grupo de neurociências e um diálogo com o cérebro típico e com o cérebro atípico, um diálogo sobre o cérebro típico e o cérebro atípico. Esse grupo é um projeto de extensão também da União Oeste, coordenado por mim, e faz com que esses pais também convidaram os respectivos professores, né, dos filhos para vir fazer esse curso. E nós estamos fazendo ele de modo remoto também, utilizando da plataforma onde nós reunimos também para dialogar sobre o funcionamento do cérebro autista e, obviamente, em contrapartida, isso vai refletir nas práticas pedagógicas, nas ações lá na escola e bem como com os pais para dar continuidade daquilo que é trabalhado na escola e que isso seja feito em casa também. Então, esses são esses dois projetos atualmente que nós estamos aí proporcionando a eles. Meus parabéns, Douglas, parabéns mesmo, parabéns à Unioeste de estar nos cedendo, você, gentilmente, para falar no nosso canal, autismo não é doença, mas, principalmente, pela trajetória profissional sua, porque é uma trajetória de busca, de pesquisa, esse é o trabalho nosso como pesquisador, quer dizer, buscar alternativas para que melhore, não é se diferente se torne igual, mas esse diferente tenha condições de se ajustar no dia a dia, né, isso é a grande dificuldade dos pais, mas vocês estão vendo pais como nós, vocês não estão sozinhos? Nós temos profissionais que estão preocupados na trajetória dos seus filhos, e eu vejo pais, eu admiro os pais com crianças com deficiência, com pessoas com deficiência, com pessoas com autismo, porque são pais batalhadores, são pais honrados, são pais que buscam o conhecimento, porque a única coisa que vai mudar seu filho é o conhecimento que você tem na busca de profissionais, na busca de professores, de neuros, que se realmente tem um compromisso, que tem um conhecimento sobre as deficiências, sobre o transtorno do espectro autista. Muito obrigada, Douglas. Agora, já falou sobre seus projetos, e agora o projeto que é mais importante, de formação de professores. Isso. A ideia que nós tivemos é quando, no início, que quando nós fizemos esses projetos envolvendo as crianças com alguma deficiência vindo até a União Oeste, nós já sabíamos que, além do trabalho diretamente com essas crianças, nós precisávamos também fortalecer a formação dos professores. Aí nós partimos para esse caminho que é a formação. Então, nós temos também um laboratório de pesquisa, além de ser um laboratório de estudo, estudo e pesquisa, que hoje atualmente nós estamos aí pesquisando e temos algumas publicações aí também sobre formação de professores. Então, a ideia é fazer com que a formação de professores ela possa cada vez estar mais atuante e com certeza isso vai fazer com que nós tenhamos muitos avanços não só na escola com essas crianças, mas bem como em casa junto com os pais. Então, esse foi um dos principais motivos. Bom, aí, o que que faz com que nós possamos ter segurança em falar sobre formação de professores? Além dessa experiência com pesquisas e estudos, né, nós estarmos ofertando esses projetos de extensão. então, nós podemos vincular o grupo de pesquisa, nosso laboratório, junto com a prática que é a formação de professores. Então, essa foi a nossa preocupação. E por que principalmente essa formação de professores? Veja bem, o aumento de alunos com algum tipo de deficiência inseridos, matriculados regularmente no ensino regular está cada vez mais em ascensão, cada vez mais. nós temos aí dados do censo escolar de 2016, onde que mostra aí o quanto que esses alunos com altas habilidades, com alunos com autismo, com alunos com qualquer outro tipo de deficiência, transtornos e tal, estão cada vez aumentando aí. No ano de 2017, nós chegamos a quase 900 mil alunos inseridos no ensino regular. Então, nós pensamos, veja bem, se nós temos muitos documentos, muitas leis, decretos que fazem essa abertura para fazer com que esses alunos estejam inseridos cada vez mais no ensino regular, a nossa primeira pergunta é, mas e a formação, está compatível com a demanda de alunos que estão lá no ensino regular? Será que essa formação, será que esses futuros profissionais ou esses profissionais atuantes foram ou estão sendo preparados para atuar com esta demanda que cada vez mais estão chegando lá na escola, então, cabe aí fazer que nós façamos essas pesquisas, mas, logicamente, nosso laboratório não é pioneiro nisso, obviamente, tem a Universidade Federal de São Carlos aí, tem a UEL aí, que tem essas linhas aí de pesquisa, tem a Universidade Federal de Santa Maria também, então, isso já vem sendo pesquisado aí de longa data. Bom, aí, algumas preocupações que nós tivemos, mas, lá nesse curso de formação e licenciatura, tem-se a obrigatoriedade de se ter uma disciplina específica? Como funciona isso lá na formação? Aí, nós temos muitos documentos aí que mostram alguma coisa a respeito disso. Eu vou fazer, assim, em ordem cronológica, o que nós podemos ter aí. Em 1994, quando era chamada a CESP, a Secretaria de Educação Especial, lá no MEC, tem-se um documento, uma portaria de 1994, que ela diz que a inclusão desta disciplina específica, que chamavam até de normalização ou integração da pessoa portadora com necessidades especiais, ela diz que, preferencialmente, essa disciplina deveria existir no curso de pedagogia e psicologia. Isso em 94. Muito bem, aí nós temos aí, já em 2001, em 2001, nós temos outros documentos aí que também nos mostram isto, tá? Aí nós vamos para o Conselho Nacional de Educação de 2002, uma outra resolução, que é, que dentro dessas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores em licenciatura, prevê que as universidades, que esses cursos de licenciatura, organizem as suas matrizes curriculares ou organizem as disciplinas voltada para conhecimento sobre pessoas com deficiência, certo? Muito bem, aí aparece em 2006 mais um outro documento, mais um outro documento do Conselho Nacional de Educação, que diz que esses futuros profissionais vão ter conhecimento sobre políticas públicas em educação inclusiva, certo? Então, vocês vão observando que vai surgir documento, surgem documentos e documentos e cada vez mais vem fortalecendo. Em 2008, nós tivemos um outro documento que é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que diz também que tem que ter atendimento de qualidade a essa população, ou seja, as pessoas com deficiência. Bom, chegamos aí a cada dois, três anos, nós temos muitos documentos que trazem sobre isso. Já na resolução de 2015, dentro das diretrizes curriculares nacionais novamente, diz que os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos e metodologias sobre a educação especial. E, por último, que nós temos aí um outro documento, que do Conselho Nacional de Educação também, que é a resolução de 2019, que foi a última diretriz para fazer com que os cursos de formação inicial, junto aí com a BNC, ela diz que esses licenciandos, que nesses cursos de licenciatura, devem ser tratados de várias temáticas, mas que tenham também conhecimentos básicos sobre educação especial. Bom, enfim, então nós estamos observando aí, frente a esses documentos, que nós temos aí essa preocupação de que os cursos de licenciatura tenham, ofereçam a esses licenciandos tais conhecimentos, mas daí a questão é, em nenhum momento especificamente está determinando que se tenha uma disciplina. é isso que eu estou falando, a determinação não está explícita, né? Isso. Meu Deus do céu. Então, o que que nós podemos aí anuncer o decreto de 2005 acerca de libras, né, da obrigatoriedade de libras? Mas veja bem, nesse país nós não temos só surdos, né, só pessoas com surdês, né, nós temos aí várias outras características aí. Então, essa é a preocupação, será que esses demais cursos, ou seja, história, geografia, matemática, biologia, ciências biológicas, enfim, estão ofertando uma disciplina específica? Bom, aí nós temos muitas pesquisas, muitas pesquisas em várias revistas dizendo que não, então não é algo que o Douglas está dizendo, nós temos pesquisas fortíssimas aí mostrando que não tem-se aí essas disciplinas específicas aí, específicas, o que vai ser encontrado é dentro do projeto político-pedagógico dos cursos aparecendo enquanto conteúdo em outras disciplinas, enquanto conteúdo em outras disciplinas, né, e não necessariamente aparece nem nas emendas dessas disciplinas. Então, o que nós podemos dizer com isto, né, é que realmente nós vamos ter essas dificuldades desses profissionais que já, que estão saindo desses cursos de licenciatura formados e que já estão indo a campo de trabalho e não estão tendo os conhecimentos básicos para atuar junto de alunos com algum tipo de deficiência e especificamente junto com alunos com TA, tá, então, digamos aí que nós temos alguns autores aí que chama que é uma formação precária, a uma precariedade na formação desse professor para o trabalho junto de alunos com deficiência, tá. E isso que você está falando, isso é muito importante e os pais precisam tomar ciência disso e eu vejo assim que é um caminhar, né, porque assim, a gente não vê só no curso de pedagogia algumas disciplinas que contemplam o estudo das deficiências e o estudo desse, todo esse processo inclusivo e o que eu faço para poder atender essas crianças, isso é no curso de pedagogia. Nos cursos de graduação de história, geografia, como você mesmo pontuou em todos, a gente não vê nenhuma preocupação com uma emenda que seja significativa para atender este profissional que neste momento vai estar na sala de aula, vai estar no contexto de uma escola, recebe as alunas e daí ele fala mas eu sou professor de matemática, quer dizer, eu sou professor de matemática, como quem diz isso subentende, sou professor de matemática, todos os anos só um exemplo, matemática, isso é historiografia, sou professor de matemática, mas não professor desses diferentes, então quer dizer, não que ele verbaliza isso, mas subentende-se isso, então isso é muito, realmente vai ser uma caminhada muito de pesquisa e eu creio que todos, não só da Unioeste, mas da UEL, da Universidade de São Carlos, de Santa Maria, e a gente vê assim, vários, temos muitas universidades que se preocupam com a formação desses professores, mas sendo projetos de formação desses professores e não na graduação, então a gente tem que ter a preocupação de estar realmente levantando essa bandeira e os pais gostariam que a gente levantasse essa bandeira para que todos os profissionais estivessem na sua gradação, pelo menos as informações mais básicas, né Douglas, para poder atender essas pessoas, porque senão eles falam assim, ah, mas vai lá atrás da pedagoga, né, como se ela tivesse a resposta para todas as coisas, e a gente não tem a resposta para todas as coisas, mas juntos a gente vai construir uma realidade cada vez melhor. Então nós temos aí inúmeros estudos aí mostrando que realmente os professores estão com dificuldades e despreparados para esse tipo de trabalho. Então os documentos legais apontam que o aluno com algum tipo de deficiência deve estar inserido no ensino regular, ok, está tudo certo com isso, maravilhoso, porém em contrapartida tem-se essa necessidade de ter esses profissionais preparados para tal. logicamente que aí surgem outras perguntas de pesquisa que já estão sendo respondidas, sim, em relação a, e os que tiveram a disciplina específica em si, tá, tem cursos que não tiveram, tudo bem, mas os que tiveram, como foi essa disciplina? Como que ocorreu? Né, teve práticas, teve experiências práticas, como que, ou só estudaram o tipo de deficiência, estudaram documentos legais, estudaram práticas pedagógicas, enfim, tiveram estágios, tiveram estágios envolvendo alunos com deficiência, então, essa é uma outra preocupação de muitos estudos que investigaram e também mostram aí que, que, que mesmo tendo a disciplina específica, ainda os professores continuam com essas dificuldades. bom, então, com essas, esses, esses profissionais sendo formados ou com a, não tendo essa disciplina específica, ou tendo a disciplina com precariedade, digamos que eles foram em busca do lado senso, da pós-graduação e educação especial, aí nós temos uma enxurrada de pós-graduação e educação especial lá do senso aí, aí vem essa outra preocupação, mas como foi essa pós-graduação? Tiveram experiências também? Tiveram experiências práticas? O que estudaram lá? Então, assim, nós entendemos que em todo, provavelmente, em todas as escolas, sejam municipais, estaduais ou federais, nessas escolas, há especialista em educação especial, especialista lá do senso. Então, são esses profissionais que deveriam estar sendo sugados para vir contribuir para o educação especial dessa escola. Então, quando numa escola se tem aí três, quatro professores que têm pós-educação especial, para um bom entendedor, digamos que nessa escola está resolvido as coisas, porque tem quatro especialistas em educação especial nessa escola. Ou não está resolvido, ou estariam encaminhados, ou as discussões estariam mais, assim, aguçadas, as contribuições estariam mais, assim, afloradas junto da educação especial dessa determinada escola, ou desse determinado município, já que são especialistas em educação especial. Porque quando nós retomamos o que é ser especialista, bom, especialista naquilo, em algo, né, então se você é especialista em educação especial, digamos que você tem um bom entendimento, um bom conhecimento, e até mesmo experiências para aquele tipo de trabalho, aquele tipo de tratamento, né. Então, aí, além desses outros documentos, nós temos aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que ela reforça, mais uma vez, que é dever público de se ter, aí, de criar, desenvolver, implementar, incentivar, adoções de práticas pedagógicas na formação de professores no atendimento de alunos com deficiência. Então, o próprio Estatuto É, isso mesmo. Então, eu penso, como sugestão, que poderiam ter outros trabalhos investigativos, de buscar, então, se realmente essas universidades, esses cursos, estão cumprindo com todos esses documentos legais, se eles estão realmente, por mais que não tenha oferta de uma disciplina, mas se realmente estão cumprindo com a oferta de conteúdos, e esse conteúdo, se ele é transmitido num único dia, como é que funciona isso, tá? Então, isso seria muito, muito bacana. Nessa última resolução nossa do Conselho Nacional de Educação de 2019, já diz, sim, que deve ser isso, que deve haver esse tipo de busca se as universidades estão cumprindo com essas organizações curriculares, tá? E, mais importante também dessa resolução de 2019, ela, ela, ela comenta que consta que deve ser, que deve constar de integração de teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática em todas as disciplinas, né, preferencialmente. Então, é isso que, é isso que nós pensamos, que muitas vezes não adianta só estudar, estudar, estudar características da deficiência, estudar teoricamente, né, se não, se não tiver as contribuições das práticas, se não tiver estágios vinculados com isto, né, o curso de educação física, licenciatura, foi o primeiro curso neste país, desde 1987, a constar de uma disciplina específica para tal. Foi o primeiro curso, isso mesmo, foi o primeiro curso de educação física, o primeiro curso de licenciatura foi de educação física a ter essa preocupação de implantar esta disciplina específica aí no trabalho junto de aluno com deficiência. Lógico, professora Maria, que nós entendemos que não é somente esse licenciado ter esta disciplina que tudo está resolvido, não, logicamente, tem muitos outros vieses aí, tem outras situações, outros elementos aí que faz com que se tenha aí os problemas atuais que desses enfrentamentos junto no trabalho, na atuação junto do aluno com deficiência. Não é só implantando ou implementando uma disciplina nos cursos de licenciatura quer dizer que tudo está resolvido, né, mas sim. É verdade. Sabe, Douglas, eu vejo assim, se a gente for pensar bem, todo ordenamento jurídico com documentos internacionais, depois nós vamos no Brasil, com a nossa Constituição Federal, com a nossa lei de diretriz e base, todo ordenamento jurídico está casadinho, está prontinho, ok? Nós temos os decretos, nós temos as deliberações, tudo está prontinho. Eu acho, isso daí é o meu ponto de vista, que a lição de casa que nós temos que fazer, que os pais estão ansiosos por excelentes profissionais, os pais estão ansiosos para que o seu filho possa ser atendido pelo melhor profissional, não só aquele que acolhe e que é afetivo, mas que tenha práticas pedagógicas que possam atender o seu filho. é isso que os pais esperam nessa nossa conversa. Então, assim, resumindo a grosso modo, quer dizer, existe as leis, mas a lição de casa, cadê os projetos políticos pedagógicos, os especialistas das escolas, como é que eles estão contemplando no projeto político pedagógico as orientações de atendimento educacional dessas crianças? Existe o AEE, existe a sala de recursos, mas será que está contemplando todos os alunos? Será que realmente os alunos estão sendo beneficiados? Isso fica a nossa questão de hoje. Além deste, da formação, por gentileza, se você me permitir, professora, eu gostaria de fazer alguns apontamentos que nós temos essa preocupação em relação à formação de professora, mas eu gostaria de fazer alguns apontamentos dos demais vieses que compõem as dificuldades no trabalho junto do aluno com deficiência, ou especificamente aqui, no caso do aluno com PA. E, se você me permitir, então, eu gostaria de apontar. Esses apontamentos que eu vou fazer, não se trata de eu falar de um local específico, de um município específico, de um estado específico, de uma região específica. São apontamentos que, dentro dessa caminhada aí de pesquisa, de estudos e de experiências e de você observar, verificar, conversar com vários outros secretários de educação, com muitos outros professores da área, eu fui montando esse quebra-cabeça aí e para apontar essas dificuldades, esses vieses aí, tá? Aí eu vou elencar um por um, mas sem o objetivo de adentrar em cada um deles, só fazer esses apontamentos para mostrar que não é só a formação de professores que vai fazer com que nós resolvemos tudo isso, tá? Bom, um deles, então, o primeiro deles, pais sem conhecimento sobre o funcionamento do autismo, tá? Por outro lado, pais que não buscam conhecimento sobre o autismo, e responsabilidades de algumas famílias com os afazeres escolares em casa com o filho, então nós temos lá professores, a escola que faz a sua dedicação, que faz todas as suas ações, aí solicita que se dê continuidade com essas ações em casa e não tem essa continuidade em casa, tá? Intrigas entre os próprios pais envolvendo separação conjugal, brigas, enfim, entre familiares, ou seja, esta criança, ela assiste tudo isso, né? Então, esse é outro empecilho, né? Pais despreparados para lidar com o filho, com o autismo, com o filho esperado, né? Aquele filho sonhado, né? Que passa pela fase do luto, depois vão à luta, etc e tal, então, ou os pais despreparados ou que não buscam preparação, eu gosto de dizer que terciarizam, preferem que a responsabilidade é do fono, a responsabilidade é do TO, a responsabilidade é do psicólogo, a responsabilidade é da escola, a responsabilidade é da secretaria e não cumpre com as suas responsabilidades também, tá? Esperam que os outros resolvam os problemas que eles têm com os filhos, tá? Desacordo, desajustes entre pais, professores e a escola em si, não há uma sintonia entre eles, tá? Desintonia entre professores, coordenadores e direção escolar, nessa, essa desintonia, o que cabe a cada qual, o que cabe ao professor frente ao aluno com TEA, o que cabe à coordenação pedagógica frente ao aluno com TEA, o que cabe à secretaria de educação frente ao aluno com TEA, escola inadequada com os professores despreparados, com a coordenação despreparada, com a direção despreparada, dessintonia entre pais e terapeutas, não há essa interlocução, onde o terapeuta não há uma conversa com os professores da sala de aula e vice-versa, seja o TO ou seja o Fono, tá? Ou seja, cada qual fazendo a sua parte fragmentada, onde não tem-se uma sequência de trabalhos, tá? Tratamento incorreto ou ausência de tratamentos, né? Ou seja, são vários implicativos aí frente a esse aluno aí. Ausência de terapias ou terapias inadequadas, ah, eu vou colocar meu filho fazer acupuntura, por quê? Ah, porque me disseram que acupuntura é bom. Ah, eu vou colocar meu filho fazer TO, por quê? Porque me disseram que TO é bom. Eu vou colocar meu filho fazer ecoterapia, por quê? Ah, porque o outro autista lá, o filho de não sei quem, tá fazendo ecoterapia. Será que realmente estão fazendo para cumprir uma necessidade específica? Será que ele precisa de ecoterapia? Será que precisa desse tratamento, tá? Característica do transtorno com maior comprometimento dificulta as ações desses professores ou desses terapeutas, ou seja, os avanços são muito lentos, há passos lentos, dependendo do tamanho comprometimento do cérebro desse autista, isso vai fazer com que ele tenha uma dependência maior de pais, dependência nas ações, também. A qualificação dos terapeutas, agora nós estávamos falando da qualificação de professores, mas a qualificação de terapeutas para trabalhar com esta população, nós temos uma dificuldade enorme nos municípios de encontrarmos números de terapeutas suficientes para atender esta demanda, né, são muitos alunos, muitos casos, né, a organização do PEI, do Programa de Educação Individualizado, onde que nós observamos que os professores não sabem fazer o PEI, os pais não sabem fazer o PEI, a escola não sabe fazer o PEI, ou fazem o PEI baseado nas ideias de um único professor, não de todos os professores, né, como funciona o PEI, o PEI não é só para a escola, o PEI, esse programa também é para ser implantado em casa, precisa da junção da família, precisa da junção dos terapeutas para fazer o programa para esse aluno, para essa criança, tá bom? Interlocução, conversação entre professor acompanhante, o PAE com o professor da sala de aula, ou, ah, mas isso não compete a mim, isso é coisa do professor da sala, não, isso é meu, não, ele está metendo o bedelho nisso, não, mas isso é responsabilidade do professor acompanhante, não é minha, quem é cada qual, qual a função de cada qual, então não há... Quem é o dono? Quem é o dono? Quem é o dono? Quem é o dono do aluno? Isso mesmo, estudo da compreensão dessas leis, então não tem o que nós aceitarmos, querermos ou não, você mesmo comentou, professora, sobre essas leis, né, sobre essas políticas públicas, ações entre todas as secretarias municipais, esse aluno, ele é do município, então ele é da escola, ele é da secretaria de educação, ele é da secretaria da saúde, ele é do CRAS, ele é do conselho tutelar, ele é da secretaria de transporte, então o envolvimento de todas essas secretarias para com o trabalho, junto com esse aluno, e muitas vezes quem precisa de terapia não é nem o aluno, é os pais, é os pais que estão precisando de terapia, que estão precisando de ajuda também, né, e obviamente, né, que o investimento do Estado, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, investir em formação continuada, investimento na formação continuada, já que nós temos essa precariedade na formação inicial, o quanto se faz necessário investir na formação continuada, fala-se muito inclusão, inclusão, falar de inclusão, eu sempre pergunto, quando alguém me convida, Douglas, você poderia falar sobre inclusão, aí eu já respondo com uma outra pergunta, inclusão de quem? Inclusão de quem? Inclusão entre os professores? Inclusão dos professores com coordenação? Inclusão dos professores com a direção escolar? Inclusão dos professores com a secretaria? Ah, inclusão dos professores com os pais? De quem? Quem sabe, quando nós resolvermos o problema dessas outras inclusões, o nosso aluno estará incluso sem precisar falar nele, sem precisar falar nele, né? E por último, o problema mais importante é que todos os envolvidos com essa pessoa com o TEA tenham conhecimento do funcionamento desse cérebro, do cérebro do TEA, porque quando nós compreendemos o funcionamento do cérebro, nós vamos parar de ficar no achismo, eu acho que ele funciona assim porque ele é autista, e muitas vezes, não sinceramente, porque ele é autista, e sim por causa, devido às experiências que ele tem em casa, ele transfere isso na sociedade, transfere isso na escola, e ele é desse jeito porque ele é autista, não, ele simplesmente está transferindo aquilo que ele consome dentro de casa, né? Douglas, a gente ficaria a tarde toda falando sobre, sobre esse assunto, isso é muito importante, isso é envolvente, mas nós precisamos despedir dos nossos pais que estão ouvindo atentamente, de profissionais que estão ouvindo atentamente, mas em primeiro lugar eu gostaria de agradecer novamente você pelo convite que nós fizemos, que o nosso projeto Autismo Não é Doença fez com você, e eu acho que veio, casou direitinho, né? porque assim, os pais estão buscando conhecimento, através desse canal os pais estão buscando conhecimento, profissionais estão buscando conhecimento, e você veio agregar uma série de informações que eu achei maravilhosa. Que bom. E o meu agradecimento e a nossa despedida, Douglas, muito obrigada, que eu vou te convidar para falar sobre o cérebro, ok? Vamos lá. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês, e eu quero ressaltar que todos esses vieses aqui que eu deixei para o final para elencar, eu não posso generalizar, não é isso que acontece com todas as famílias ou com todos os pais, não é isso que acontece com todos os professores e com todas as escolas, e sim é um panorama que eu trouxe, né? Em nenhum momento aqui a intenção é julgar ou criticar pelo contrário, mas saber que isso existe. Então, não há o porquê alguns pais eu penso que é o momento dos pais, ou, ou, é verdade, olha só, isso, alguma dessas coisas está acontecendo com a gente aqui em casa, sim, não, outras coisas, não, não, isso está legal, não, isso não está, né? Então, fazer esse feedback, né? Mas nem o momento é ficar pontuando que isso acontece aqui na minha cidade ou na minha região, não, e sim é um panorama daquilo que nós encontramos na literatura, daquilo, na literatura específica, aquilo que nós encontramos na televisão, aquilo que nós encontramos no dia a dia, no nosso dia a dia, né? E aquilo que a gente percebe aí do modo mais generalizado, sem querer pontuar especificamente, tá? Então, sou eu que agradeço mais uma vez, obrigado pelo convite, e com toda certeza, quando tiver aí a outra oportunidade, nós virmos falar aí sobre o funcionamento do cérebro, lógico, eu não sou um especialista em neuro, não, mas estudei e continuo estudando bastante sobre esse desenvolvimento do cérebro, mas estudo o desenvolvimento do cérebro não enquanto um especialista, enquanto alguém formado em neuro, em si enquanto um professor que busca compreender o funcionamento desse cérebro para fazer com que as nossas ações, as nossas práticas pedagógicas, cada vez mais tenha qualidade para fazer com que nós tenhamos mais avanços junto desta pessoa aí. Obrigada, e se vocês tiverem alguma pergunta para fazer a respeito dessa live, pode escrever, pode pontuar, que nós estaremos pontualmente respondendo a cada um. Meu muito obrigado. Tchau, gente, obrigado. 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 Obrigado.